Fala família, tudo bom? Essa será a década das motos de baixa cilindrada E aí eu vou especificar na faixa entre 250 e 400 cilindradas Por que, tio Chico? Por que, tio Chico? Ah, pequeno gafanhoto Porque nós teremos aí uma década difícil Nosso país não está com a economia muito forte Depois dessa pandemia, galera A recuperação econômica vai demorar bastante E acredito que se não houver uma retomada muito boa Até o ano que vem Talvez a gente não consiga se recuperar em 2025 E aí Para se perder uma década inteira Com a fragilidade econômica que a gente já está É um estalo Eu já venho lançando vídeos falando sobre moto velha Moto nova Que cada vez mais o brasileiro não está sem opção De escolher moto nova Cada vez mais A gente vê as motos usadas caras A preço de moto zero De um ano e meio atrás, galera Um ano e meio atrás As motos usadas Motos às vezes com 20 anos de uso O preço de moto zero De um ano e meio atrás A moto 160 da Honda Aquele motor de plástico 160 Custando quase 20 mil reais 15 mil reais E 17 mil reais No Maranhão Que é o estado que vende as motos mais caras do Brasil E o meu beijo e respeito Aos maranhenses Que sofrem pra caramba Com esses impostos absurdos Vendo tudo isso Uma moto Que antes era a moto para o trabalhador A CG A moto que foi pensada para o trabalhador brasileiro Custando 15 mil reais 17 mil reais em alguns lugares E beirando os 20 mil Uma Pop 100 Acima dos 10 mil reais Uma Pop que é uma moto básica, galera Básica aí, a Pop Moto básica Básica mesmo Uma moto feita para Para um deslocamento Não foi nem pensada para o trabalho Duro E aí quando você vê uma moto De entrada da Harley Davidson A moto mais barata Custando 100 mil reais Uma XRE 300 custando quase 25 mil reais Galera Então a gente já vai começar a ver Motos de 250 a 400 cilindradas Numa faixa De valor De 30 mil reais Quase 30 mil reais Entre 25 e 30 mil reais Loucura, galera Uma moto 250 hoje Uma Twister Uma Fazer Já beira aí 20 mil reais Já está custando 20 mil reais Coisa que um ano e meio atrás Custava 16 17 no máximo Então esse meu vídeo É exatamente para Para a gente poder Fazer uma reflexão Que realmente daqui a Daqui para 2030 Eu estou falando em 2021 Eu gravei esse vídeo No início de agosto de 2021 E eu enxergo Que nesse futuro aí Nesses próximos Oito anos Dessa década Nós teremos aí motos De 250 a 400 cilindradas Imperando nas vendas Não que Isso Não já ocorresse É claro que isso ocorre Mas é um fenômeno Que vai ser muito mais É Exacerbado Exatamente pela dificuldade Econômica Motos de maior cilindrada Motos de média alta Serão caríssimas A CB500X Que era uma moto Até então Mais acessível Deixará de ser acessível Galera Já está custando 40 mil A NC750X Já está a 47 mil reais Quase 50 mil reais Vestrom 53 mil 55 mil Dependendo da localização Motos de 650 750 cilindradas 500 cilindradas Que já estão Num patamar Nunca antes imaginado Por nós brasileiros Então está cada vez Mais difícil A gente adquiriu bem Zero A moto zero E aí nós Teremos O fenômeno Das motos De baixa cilindrada Imperando E até brasileiro Que tem condição De comprar uma moto De maior cilindrada Ele vai pensar Também no custo-benefício E ele vai pensar Também na manutenção E ele vai deixar De comprar uma moto De maior cilindrada Exatamente pelo custo-benefício Ele vai enxergar Que Bom Eu não viajo tanto Eu posso pegar uma moto De 400 cilindradas A exemplo da Futura Versus X400 Que vai atender Muito bem E nem por isso Vai deixar de ser barata Não vai Ela vai chegar aqui no Brasil Custando quase 40 mil reais Galera Quando chegar E olha que ela nem existe ainda Enquanto eu estou gravando Esse vídeo Ela nem foi anunciada Nem existe Mas ela não vai chegar Por menos de 35 mil reais Não vai E muitos brasileiros Mesmo os que viajam Pouco Ou que viajam Uma vez por mês Ou a cada dois meses Eles vão ponderar Ao invés de comprar uma moto Uma Big Trail Ou uma Big Crossover Eles vão pensar Duas vezes E vão pensar Em comprar uma moto De baixa cilindrada Que vai atendê-los No meio urbano Lembrando que o combustível Também está caro Galera A gente está vivendo Num momento de inflação Alguns de vocês Comentam nos meus vídeos Poxa Mas As motos estão muito caras E a minha moto Valorizou Tem gente que fica vibrando A minha moto valorizou Eu comprei por tanto Agora ela está custando tanto Pobre Cinderelo Está achando que a moto Valorizou Mas na realidade Ela Simplesmente Se ajustou A inflação As motos Estão inflacionadas E tudo isso Nada mais é Do que um ajuste Da tabela FIP Ou do mercado De acordo com a inflação De todos os veículos Todos os veículos Tudo está inflacionado Combustível é mais caro Motos usadas a preço Absurdo Não vale a pena Tem moto usada Que não vale nem a pena Comprar Porque o que você vai gastar De manutenção E os custos Não vale a pena Galera É melhor juntar mais E pegar uma zero Então tem muitos casos Que moto usada Vale a pena Claro Eu antigamente Eu levantava muito A bandeira da moto usada Mas hoje galera Em alguns casos Não vale Em alguns casos Vale Mas na maioria Não está valendo a pena Não está valendo a pena Pegar uma moto usada Em alguns casos E na maioria Por que? Porque as vezes O custo não vale Você vai gastar muito Na manutenção Uma moto usada Mais antiga E aí você está pagando Barato Aí pelo preço de aquisição Barato Entre aspas Mas no fim das contas Achando que está pagando Barato Mas no fim das contas Você vai gastar Com a manutenção Altíssima Então É muito importante Que vocês todos Repensem Na compra da moto De vocês Eu vejo muita gente Também equivocada Na hora de comprar uma moto Acaba comprando uma moto Muito Cara Ou Com custo Muito alto De manutenção E não vê Que Que a longo prazo Isso acaba não valendo a pena E que menos é mais Tem que se fazer o cálculo Também Do custo De manutenção Dessas motos Custo de imposto Custo do seguro Então Tudo isso Pesa Quando você for comprar uma moto Você tem que calcular Manutenção dessa moto Porque se você for pegar uma moto zero Você tem o custo O custo de manutenção Na garantia Que é obrigatório Se você quiser manter na garantia Tem o custo do seguro Que se você Dividir o seguro Em dez vezes Ou mais Enfim Você vai ter um custo mensal Durante um ano E mesmo que você pague a vista É um custo Você tem que calcular isso O custo de consumo de combustível Se você pegar uma moto Muito beberrona É um custo E os impostos Que você vai pagar Anualmente Por essa moto E aí Vendo tudo isso Eu entendo que A esses próximos oito anos Nós teremos aí Motos de até 400 cilindradas Imperando no mercado Vendendo bem Muitos brasileiros Viajando com essas motos Rodando na cidade E aquela ideia Que a gente tinha De big trail Motos grandes Para longas viagens Galera Talvez isso aí Fique para daqui a alguns anos Quando a situação melhorar Quando o mercado melhorar Ou quando houver Uma grande revolução aí Das motos Ou Quando as motos elétricas Realmente ficarem mais em conta Se é que vão estar mais em conta Daqui a 20 anos Mas eu não vejo Uma saída muito grande No futuro Com as big trail As big trail Cada vez mais caras Mais inacessíveis Motos bicilíndricas A exemplo da CB500X Também ficando cada vez Mais inalcançáveis Até então Era uma moto Muito acessível Para o brasileiro médio Era uma boa opção Antes da NC750X Que já era uma moto Mais cara de alta cilindrada E As 650 Da Suzuki E da Kawasaki Também Ficando cada vez mais inacessíveis Mas eu quero deixar Essa reflexão aqui Para vocês E quero que vocês comentem Se possível Se vocês quiserem Claro Deixe um comentário De vocês O que vocês acham Que vai acontecer Para os próximos 8 anos Será que essa década Será mesmo A década das motos Entre 250 A 400 cilindradas Eu não estou falando Eu não estou falando Motos de baixa cilindrada De 125 150 Eu estou falando Das motos De 250 A 400 cilindradas Que também são motos De baixa cilindrada Mas eu quero Em volta Em volta galera Os preços Não vão baixar Eu ainda Acreditava Eu era meio Cinderelo No final de 2020 Meio não Totalmente Cinderelo Acreditando Que os preços Iam baixar Eu acreditava nisso Que em 2021 Os preços Iam baixar Mas eu acreditava Nisso Diante de uma vacinação Em massa Que o Brasil Tivesse vacinado Que a economia Voltasse rápido Não foi isso Que aconteceu Muito pelo contrário Continuamos A enfrentar Em uma crise Pandêmica A vacinação Caminha Mas não Do jeito Que a gente Gostaria E Eu não vejo Possibilidade Alguma Alguma Não existe Essa possibilidade Na minha visão Dos preços Baixarem Então se você Quer uma opinião Minha Tio Chico Muita gente pergunta Vai baixar o preço Não vai Tá galera Não vai Tirem isso Da cabeça De vocês Não há Possibilidade No mundo Há uma escassez De insumos Microchip Insumos Para montar As motos Não é só Uma questão Específica Do Brasil É uma questão Global Tá Fornecedores Não estão conseguindo Insumos Para montar As motos As fábricas De veículos Seja carro Moto Caminhão Então está Tudo aumentando Então não há Possibilidade Alguma E mesmo Que a produção Volte ao normal A indústria Não vai perder Dinheiro Eles vão De alguma De alguma Forma Compensar Essas perdas Mantendo os preços Então não tem Como baixar Preços Não se iludam Tá Então deixa o comentário De vocês Eu quero saber O que vocês pensam E a realidade Vai ser essa Motos De baixa Cilindrada Galera Viajando Com moto De 250 300 400 Cilindradas E quem tiver Um poder Aquisitivo Maior E acesso A crédito Terá a possibilidade De alcançar As motos De maior Cilindrada Deixe um comentário Quero saber O que você Pensa Se você quiser Deixar sua indignação Seu protesto Seu desabafo Coloca aí Tá bom Um beijo Para vocês Não esquece De deixar o joinha Se inscreve No canal Se você não é inscrito Se você gostou Do conteúdo Se inscreve Se quiser Deixar um pix Para me ajudar Tá aqui em cima Que a chave É o falicom Arroba Chico Sepulveda .com.br Eu tô chegando Aqui agora Na KM Motoshop Aqui de Lauro de Freitas Hoje é a inauguração Dia 3 De agosto E Olha só Que legal 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 aí Beijo pessoal Cheguei aqui Beijo pessoal Vou aqui Vou fazer Esse vídeo Para mostrar Para vocês Todos os detalhes Da loja Beijão Tchau